Não toque o chão, porque a lave é tente, não adianta andar na ponta dos seus pés. Não toque o chão, porque a lave é tente, não adianta andar na pontinha dos seus pés. E se o seu chapéu cair, não vai pegar. Use um bastão e luva e se não vai se queimar. Acredite que o chão tá quente pra valer. Só ilumina o dia, não vai deixar que ser. Não se gente, lava é quente, quente demais pra sempre, sabe? O jeito é usar o cipó como um macaquinho de gato e gato. Lava quente, lava quente, lava quente. Tá quente mesmo. Parti num domingo numa caça ao tesouro, mas o vento fez o meu mapa voar. Voou pela areia, até caí no mar. Rolou nas ondas até afundar. Meu mapa afundava. E eu só pensava. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Melhor tentar no próximo verão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Eu acho que aprendi essa lição. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Que confusão. Melhor tentar no próximo verão. Capitão Cancho, alguém segue o senhor pelo oceano azul. Desde o Pico do Nunca até o mar. Oh, Capitão Cancho, quem será? Que barulho é esse, tic-tac, tic-tac, na barriga de um crocodilo? Que barulho é esse, tic-tac, tic-tac, na barriga de um crocodilo? Socorro, Simi. Tic-tac, o crocodilo é ver o nome de olho esbucalhado. Tic-tac, o crocodilo, tudo que quer é brincar um pouco. O velho crocodilo nunca perde a hora. O cabitão pode perguntar. Que horas são? Que horas são? Se você for pirata pra valer, vai ser bem melhor do que um tesouro qualquer. E ninguém vai atrapalhar, porque essa nossa banda é de barra. Não diga nunca ao pirata da terra do nunca. Vem com a gente, você vai fazer o que bem quiser. Não diga nunca ao pirata da terra do nunca. Quando a gente se junta enfrentamos tudo o que vier. Nunca não, não diga nunca! Aprende, Maruso! Se um pirata te pede a senha, iô, ro, ro, é o que você diz. Qual é a senha, então? Iô, ro, ro! Iô, ro, ro! Rápido, Marujus, pois são luz do mar. Com estrelões em cunho, tá na hora de limpar. Porque pra ser pirata, é um teste pra você. Se esperto ou pomposo, ei! Iô, ro, ro! Irá dizer qual é a senha pra vir a morto? Iô, ro, ro! Entregue a sua jangada, um pirata vem a ser. E bril, dobrões de ouro, vamos logo te pedir. Se a conta certa você fizer, que fortuna vamos ter. Se somarmos tudo, já trilhamos. Qual é a senha, pirata, Marujo? Iô, ro, ro! Iô, ro, ro! É isso aí! Iô, ro, ro! Iô, ro, ro! Se eu falo como um pirata... Ha, 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 escuta só. Quer como um pirata falar você e eu? Eu sim! Eu já falo assim desde quando eu nasci. Você pode tentar. E como um pirata falar? A poupa prova já! A poupa prova já! Meus amigos, eu chamo marujos e donos do mar. E moedas de ouro dobrões eu vou chamar. O convés do navio é bem aqui que estou. Cantando agora eu vou! Cantando agora eu vou! O caneiro de lobos do mar Como um pirata é o melhor jeito de falar! Eu, ro, ro, ro! Colocando uma perna de pau Eu sou um pirata! Eu sou um pirata! Eu sou um pirata! E assim que eu sou! É assim que se fala, marujos! Ha, ha! Baquinho magnífico está pronto pra zarpar Depois da arrebentação esperamos ele chegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Quando o sino toca o baque canta a bordo todo e já Quando as velas sobem a gritar e ouvam É o baque que está a passar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Vá em frente, baquinho Sigo o vento e a maré Vá em frente, baquinho Sua bandeira vai lá no ar Balançando pelas ondas a se afastar Para onde o vento soprar Mais que um navio é um companheiro Que sabe aonde vai chegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Olha o baque! Amigos do mar, no mar do nunca navegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar Amigos do mar, no mar do nunca navegar